Fala aí meus queridos! Olá pessoal! Hoje o Juliano, que é corretor de imóveis aqui na região da Grande Vancouver vai contar pra gente as vantagens e desvantagens de comprar imóvel na planta. É isso aí, a gente vai comentar nesse vídeo aqui, todo mundo me pergunta, ah Juliano, vale a pena comprar na planta? Não vale, então tem um bocado de informação interessante, estou trazendo pra você junto com o Dimitri nesse vídeo hoje, então fiquem ligados. E de brinde ainda vocês vão ganhar um tour por esse apartamento na planta também. Então é um vídeo dois em um aí, com um monte de informação e também um tour pelo apartamento. Muito legal, um apartamento decorado aqui, muito bonito. É isso aí, e pra quem quiser saber mais sobre o processo de compra e venda, clica no link da descrição que eu ofereço totalmente gratuito um ebook pra quem deixa os seus dados lá, explicando passo a passo como funciona a compra de imóvel aqui na British Columbia e um outro ebook pra quem tá vendendo ou tá pensando em vender, dando dicas de como alcançar o máximo de valor na hora da venda. Então não percam, deixem os seus dados lá no link da descrição que eu mando gratuitamente pra vocês os ebooks. Muito bom, e os seus contatos também já deixa no começo do vídeo pro pessoal que quer te encontrar, pensar em comprar e vender, como é que faz? É isso aí, geralmente como é que a gente faz? É um primeiro contato que a gente marca via WhatsApp, então vocês me chamam no WhatsApp no 604-418-7677 e a gente marca uma consultoria de Zoom que é totalmente grátis, onde eu discuto com vocês os objetivos de vocês, entendo qual vai ser o melhor tipo de imóvel e a gente cria um planejamento pra vocês comprarem ou venderem. Então a gente vai discutir se é bom comprar na planta, se é hora de comprar, se é hora de vender, então é só entrar em contato comigo no WhatsApp e a gente marca essa consultoria gratuita. Muito bom. E como eu falei, esse vídeo vai ser 3 em 1, hein? A gente vai saber as vantagens e desvantagens de comprar na planta, vai fazer um tour pelo apartamento e vai saber quanto custa um apartamento como esse aqui, é isso? Ah, mas isso só pra quem ficar até o final do vídeo, hein? Vambora então, bora lá, Juliano. Bora. Então a gente tá olhando agora juntos esse apartamento lindo, vocês veem o esquema de cores, o design dele, os acabamentos todos, os mais modernos e todas as tendências aí que estão sendo usadas em design de interiores. Essa é uma das vantagens, né? Essa é uma das grandes vantagens de se comprar um imóvel na planta, além de vocês poderem escolher o esquema de cores que tem mais a ver com vocês e mais a ver com o estilo de vida. Então vocês vão notar que tem outras coisas aí que chamam vocês aí. Vocês vão ter a garantia do imóvel novo de 2, 5 e 10 anos, 2 anos de materiais e acabamentos e mão de obra, 5 anos de garantia aí sobre as instalações, que daí entra tubulações, elétrica, hidráulica, e aí 10 anos estrutural. Sem contar que vocês podem escolher qual é o método de construção do imóvel que vocês vão estar comprando. Esse que a gente tá vendo aqui é a estrutura todinha em concreto. Então vocês têm a possibilidade de escolher ou definir qual o empreendimento que vocês vão comprar. O silêncio que vocês vão ter, o bem-estar aí de vocês não ouvirem os vizinhos, que às vezes é uma das coisas que incomoda a gente que não é acostumado com a estrutura de madeira. Então vocês podem escolher o posicionamento no prédio. Vocês estão vendo em volta, olha só, a vista, né? Essa vista pode não parecer, mas ela é simulada. Isso aqui é proporcional ao que vocês encontrariam no 12º andar desse prédio. Então vocês têm aqui as vistas para as montanhas. Vocês têm tudo ao dispor de vocês. Vocês podem escolher. E vocês têm outras vantagens, como por exemplo, assim, Muita gente não sabe que os condomínios aqui podem criar restrições para os moradores. Por exemplo, de não poder alugar a sua unidade, de não poder ter pets ou limitar o tipo e tamanho de pets. Outras coisas como idade dos moradores. Isso tudo afeta o preço. E aí quando vocês estão comprando assim na planta, não tem nenhuma dessas restrições. Vamos começar pelo quarto de solteiro, passando pelo banheiro social, que eu adorei o esquema de cores que eles usaram aqui. Então eles têm azulejo aqui, banheiro, os metais são dourados. Olha só que gracinha. Muito bonito mesmo, né? É muito bom gosto, né? Enfim, são os acabamentos mais modernos. Enfim, o dourado escovado nos metais. Enfim, esses azulejos maiores aí que está se usando em tudo. Aqui esse quarto ficou configurado aí com uma cama, com uma bunk bed ou um beliche, né? Então, contando aí que vai ter pelo menos duas crianças aqui. E é claro, vocês têm toda a flexibilidade, então, que nem eu estava comentando, por não haver restrições no prédio. Quando uma estrata é nova, quando um condomínio é novo, não tem restrição de aluguel, não tem restrição de pets, diferentes, né? Enfim, aí isso só se cria depois, com o passar do tempo, né? Que os moradores aprovam aí essas alterações nas regras de utilização do condomínio. Então, comprando na planta, vocês também não têm isso. E, claro, né? Vocês podem escolher aí a posição mais alta ou mais baixa no prédio, se vocês querem mais vista, se vocês querem uma unidade térrea, né? O que vocês querem priorizar no lifestyle de vocês, né? Então, essas são algumas das vantagens. Uma das coisas que é diferente de comprar um imóvel usado... Vamos para a Suite Master aqui. Vamos lá. Suite Master aqui, os dois quartos têm vista aqui, né? Tem essas janelas gigantes, né? Do piso ao teto que vocês têm vistas aqui em 270 graus em volta da unidade. Vai até o teto. Tanto que tem as cortinas vão até em cima aí. E aqui a gente vem para a suíte, passa aqui pelo closer. Bancada de pia dupla. Também seguindo o mesmo esquema de dourado aqui nos metais. Olha que chique, né? É muito sensacional, né? Então, ninguém se atropela de manhã na hora de se arrumar. Tem um box em vidro. Também tudo no mesmo esquema de cores. O design aqui, ele está em todos os detalhes, né? Isso é a grande graça de comprar imóveis na planta, principalmente das grandes construtoras que atuam aqui na região da Grande Vancouver, porque eles são grife. Isso traz, inclusive, para vocês um preço maior de revenda. Uma vez que o pessoal saiba, né? Quem conhece as construtoras na hora de estar comprando imóvel vai fazer diferença. É que nem carro. Dependendo da marca do carro, o valor de revenda vai ser maior. Então, uma construtora que nem essa daqui, ela tem um valor maior de revenda. Então, e uma das outras coisas que muita gente não sabe, é que a gente, quando compra na planta, a gente paga o imposto de bens e serviços, que é o de GST, né? Então, vocês têm sempre a observar no preço, quando a gente olhar lá o preço que vai ser pago pelas unidades, quando ela ficar pronta lá adiante, tem que lembrar de adicionar 5% de GST. Então, essas são coisas que normalmente não preocupam quem está comprando o imóvel usado, né? E claro, e tem o tempo de espera. O mais legal de se comprar na planta é que não tem juro de obra. No Brasil tem juro de obras, enfim, aí atrasa e a gente continua pagando. Aqui não tem nada disso. Uma vez que vocês pagaram a estrutura de depósito, que aqui nesse empreendimento, inclusive, é parcelada, né? E são eles que indefinem, a gente não consegue negociar isso. Mas, enfim, vocês não têm que pagar mais nada até o momento que ficar pronto para ser entregue a unidade de vocês. Então, é uma tranquilidade que se tem. E caso vocês desistam no meio do caminho, né? De ficar com essa unidade, vocês podem vender o contrato e ainda fazer um lucro com isso. Você pode vender pelo valor que está valendo no momento. No momento. Vocês compram, digamos, aqui essa unidade, vai ser entregue daqui a dois anos. E o preço nesse meio tempo aumentou e vocês assim, hum, eu acho que eu quero esse lucro para mim. A gente coloca o contrato dessa unidade no mercado e a gente vende como se ele fosse um imóvel, apesar de não estar pronto. E vocês ficam com esse lucro da unidade, da venda dessa unidade na planta. Então, outra vantagem aí. Muita gente procura isso como meio de investimento também. Comprar e vender contrato. Claro, é sempre melhor escolher bem no comecinho. Assim, as unidades que mais valem a pena de comprar são as que estão em fase 1, que é quando a construtor recém começou a comercializar as unidades e ainda não começou nada da parte de obra. Então, é quando os preços vão estar com o maior desconto. Depois, lá em fase 2, 3, aí os preços já estão mais parecidos com o mercado. Mas contem comigo para achar as oportunidades para vocês também, em que a gente vai estar na fase 1 e conseguir aquele preço com desconto, até mesmo para compensar o pagamento do GST. Juliano, será que existe a possibilidade, como no Brasil, de eu comprar um empreendimento na planta e não receber o imóvel? Ah, presente. Juliano, presente aqui. Aconteceu comigo, comprei no Brasil, não recebi, está na justiça. Quase 10 anos já está. Quem sabe, recebam meus netos, recebam, talvez. Esse é o tipo de coisa que não acontece aqui. Então, a legislação de venda na planta é muito restrita. E uma das coisas, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é vocês receberem todo o dinheiro que vocês pagaram de depósito de volta. Então, vocês não precisam ter medo de assim, ah, comprei na planta, agora não vou receber o imóvel e nem o dinheiro de volta. Vocês vão ter alguma das opções. Ou receber o dinheiro de volta, se o construtor desistir do projeto, ou vocês esperam até ele ficar pronto. E a gente sempre tem aquele plano B, caso assim, ah, vocês tentaram se qualificar para o mortgage na hora que está ficando pronta a unidade e não vão conseguir se qualificar para o valor que vocês precisavam. A gente vende o contrato e vocês ainda fazem um lucro sobre o valor que vocês investiram. E vai acompanhar a evolução dos preços do mercado. Ou seja, subir o preço dos imóveis na região, vocês conseguem aplicar esse aumento de preços no contrato que vocês estão vendendo. É como se vocês vendessem um imóvel, só que a gente só vai estar vendendo o contrato. A gente vai estar passando os direitos de adquirir aquela unidade para outra pessoa. E o mais importante é com o lucro, com o dinheirinho na mão aí. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom, Juliano. Quem tiver interessado em comprar ou vender imóvel aqui na região da Grande Vancouver, não precisa ser só novo, pode ser usado também. Enfim, procura o Juliano. A gente recomenda que vocês procuram o Juliano. Como é que faz? Novo ou usado tem que ser com corretor, gente. Então, me contato. Tem que ser com corretor. Tem que ser com corretor. A única pessoa que vai estar olhando os interesses de vocês, principalmente no novo, vai ser eu, vai ser o corretor de vocês. Porque aqui a gente não pode esquecer que vocês vão estar falando com funcionários da construtora. Então, tem um monte de informação que vocês precisam que só eu posso dar para vocês. O corretor vai trabalhar para você, né? Exatamente. Quem está na construtora está vendendo pela construtora, tentando tirar a maior vantagem possível do lado deles. A gente está representando interesses diferentes. Se eu vou estar representando os interesses de vocês, que é pagar menos, receber mais rápido, conseguir desconto, conseguir, enfim, talvez adicionais aí na compra de vocês. E do lado da construtora, eles querem que vocês paguem mais caro, paguem logo, enfim. Então, quanto menos coisas eles puderem oferecer para vocês, melhor. Então, é só um exemplo de alguns prós aí que a gente tem aí por ter um corretor na hora até de comprar o imóvel na planta, ajudando vocês. E para quem quiser entrar em contato comigo, o meu contato de WhatsApp é o 604-418-7677. Me chama no Ates ou me passa um e-mail no gsvargas80.com. Não esqueça, né? Quem está comprando e vendendo ganha de graça um e-book, que é só se inscrever no link da descrição aqui do vídeo, em que eu explico para vocês como funciona, passo a passo, a compra do imóvel, para quem está comprando pela primeira vez, ou até para quem já esqueceu, porque esse processo está sempre mudando, né? E para quem está querendo vender, eu tenho um outro e-book especial, explicando o que fazer com a sua propriedade, para conseguir o valor mais alto possível na hora da venda. Então, se liga e clica aqui no link da descrição. Gratuito, gratuito. Tudo gratuito. E para quem quiser um atendimento ainda mais personalizado, entra em contato comigo, que a gente marca uma consultoria no Zoom gratuita, que a gente vai discutir os objetivos de vocês, eu vou traçar um plano detalhado do que fazer, quando fazer, enfim. A gente conversa e a gente chega lá no planejamento ideal para você comprar ou vender com a gente. Vamos aqui sentar, dar uma sentadinha aqui na sala, né, Juliano? E agora chegou a hora da surpresa, né? A revelação do preço desse apartamento aqui, né? O preço desse apartamento é? Pera, antes do preço, região e metragem dele. Aqui a gente está em Burkwitlam, a gente tem em torno de 86 metros quadrados, então, para quem não sabe onde é Burkwitlam, é no oeste de Coquitlam, quase chegando em Burnaby, uma região que está em franco desenvolvimento, enfim, muito family friendly e tem muitos developments, muitas construções novas aqui. Então, é uma região que está se desenvolvendo muito e começou a criar um canto aqui na cidade, um pocket de apartamentos de luxo. Então, para morar nessa região exclusiva aqui da cidade, que está muito disputada, todos os acabamentos de luxo e tudo que vocês estão vendo, essas vistas incríveis aqui, vem pelo preço de aproximadamente um milhão. Então, a gente está falando do empreendimento na planta, então, os preços vão variar um pouquinho, começa aí nessa faixa e só sobe, até chegar naquela cobertura incrível. O céu é o limite. O céu é o limite. Lembrando que você não vai pagar um milhão, você vai financiar, você vai pagar uma entrada, de quanto que é a entrada? É que o depósito varia entre 15% e 20% e ele é parcelado, então, vocês podem dividir em duas, três vezes. Claro, e daí o resto, isso já bate da entrada de vocês e o resto é tudo financiado. Então, vocês só precisam do valor do depósito e aí, então, vocês não precisam se assustar com essa cifra, porque se vocês, inclusive, já tiverem equidade na propriedade de vocês, vocês podem vendê-la, usar para comprar aqui, etc. Muito bom. Tem muitas estratégias para entrar no mercado. Só conversar comigo que a gente acha a melhor estratégia para vocês. Sensacional. Muito bom. Queria agradecer ao Juliano mais uma vez. Foi incrível. Incrível a nossa conversa. Aprendemos muito no vídeo de hoje. Pessoal, lembra de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e passa esse vídeo para frente. Divulga esse vídeo, espalha para o pessoal, vale a pena. Assim, a gente se aprendeu alguma coisa hoje, espalha essa informação que você aprendeu também. É isso aí. Deixa na descrição do vídeo o que vocês querem ver, que daí a gente encaixa nos temas dos próximos vídeos para todo mundo receber mais e mais informação. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.